Tesouros do Brasil chegou em Juazeiro do Norte, a meca do Nordeste, que atrai milhares e milhares de fiéis que vêm atrás da benção do meu padrinho e pai de Cícero. Esse influxo de pessoas também enriqueceu muito a cultura. Hoje a cidade é uma das mais importantes aqui da região, uma das mais importantes do estado do Ceará. E eu vim conhecer várias atrações super legais aqui. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Localizada a quase 500 quilômetros de Fortaleza, Juazeiro do Norte tem mais de 270 mil habitantes. A cidade é chamada de Metrópole do Cariri, que é o nome de uma região no sul do estado que faz divisa com Pernambuco. A figura mais célebre da cidade e que na verdade emancipou Juazeiro é o Padre Cícero. Sua relação com a igreja católica foi bastante controversa. Um suposto milagre do padre foi investigado e dado como uma farsa. O padre foi excomungado e só em 2015, 81 anos após sua morte, ele recebeu o perdão da igreja católica. Toda essa controvérsia não afetou a fé e devoção do povo da região, que seguiu vendo nele um líder espiritual e político. Não derrube o mato nem mesmo um pé de pau. Não toque fogo no roçado nem na caatinga. Não casse mais e deixe os bichos viverem. Não crie o boi nem o bote solto. Faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não arraste e não se perca a sua riqueza. Então além dos ensinamentos religiosos, ele foi uma figura muito importante aqui por conta disso. Ele dava esses ensinamentos de ecologia, de economia. Muito legal, né? Na sua vida você já viu muito conselho do Padre Cícero, não já? O povo falando e repetindo. Antes esse museu era a casa de repouso do Padre Cícero. Ele vinha para cá e costumava descansar aqui nos finais de semana para orar. Aí em 1999, foi criado o museu que o prefeito da época, o Dr. Mauro Sampaio, fez a idealização e compôs aqui, trouxe essas cenas, esses personagens. Eles vieram da França às estátuas e foi um escultor, ele é pernambucano, mas mora lá há vários anos. E foi ele que construiu o Juazeiro, né? Porque o Juazeiro era sempre um distrito de Crátio, uma fazendinha com 32 casas. E quando ele veio morar em Juazeiro, ele lutou pela indefinidade de Juazeiro, conseguiu. E hoje Juazeiro é o que é. Ele era uma pessoa muito além do tempo, ele pensava muito o que ia acontecer no futuro. O Padre Cícero morreu em 90 anos, em 1934. Viveu muito e fez muita diferença aqui nessa região. Os votos são nas pessoas, depois que elas terem uma graça atendida, ela faz a parte do corpo que ela pediu para sarar. No caso, a gente vê bastante braços e mãos, então, muitas doenças do braço e da mão. E aí a pessoa vinha aqui e dedicava para o santo, no caso para o Padre Cícero, para agradecer. É muito emocionante ver a fé das pessoas e como elas se movem até aqui. Porque as romarias que tem para cá, chegam a movimentar, acho que numa conta, falaram uma das maiores romarias que teve, mais de 500 mil pessoas que vieram para cá. Mas Juazeiro hoje é uma cidade tão importante na região, que também tem uma outra estimativa de que tem uma migração pendular de pessoas, de mais de um milhão de pessoas, que elas vêm para cá, para Juazeiro, para estudar, para trabalhar, para ir para o centro de saúde e depois elas voltam para a casa delas para dormir em outro lugar. Aqui, ó, o Padre Cícero atrás da gente, na frente de Juazeiro do Norte. A Lira Nordestina já foi editora de literatura de cordel mais importante do Brasil. Literatura de cordel são os poemas bem rimados que são impressos em folhetos. Esses folhetos antes eram vendidos, pendurados em cordas ou cordéis. E aí por isso que recebeu esse nome, literatura de cordel. Esses poemas nem sempre eles são ilustrados, mas as capas dos folhetos sempre são ilustradas com estilogravuras. E estilogravura é tipo um carimbo, só que ele é talhado em madeira. A Lira Nordestina é uma das poucas editoras que mantém viva essa arte. E eu fui lá bater um papo com José Lourenço para ele me explicar um pouquinho mais sobre essa arte. Meu nome é José Lourenço Gonzaga e a gente trabalha aqui desde garoço, né? A gente veio através do meu avô, que era o afilhado do José Bernardo da Silva, né? E foi o fundador da Lira Nordestina e a antiga tipografia São Francisco. O José Bernardo da Silva era um alagoano que vinha vender, era um vendedor ambulante, que vinha vender os seus produtos, da Silva Marins. Em 1926, veio morar no Juazeiro, trouxe toda a sua família para cá. E a partir daí, em 1936, montou uma pequena tipografia, que se chamava coleteria Silva. Depois, já com tipografia São Francisco, se tornou uma grande empresa, né? De produção da literatura do Cordel. E em 1950, ele comprou os direitos autorais e as máquinas que pertenciam ao Marquinhos de Ataído. Então, toda essa produção era feita em Recife, da maioria do Cordel. E aí foi trazido... Então, a partir de 1950, veio pra cá. Então, a partir de 1950, é que passou a ser o maior centro da literatura do Cordel. Que era a máquina que começou... Pode-se dizer que imprimiu os Cordéis de Leão, Conto e Barros. E todos os grandes iniciantes do Cordel do Brasil. Antes, era feita com uma capa de zinco ou gravura, né? Uma capa de metal, que demorava muito a chegar aqui, porque não era feita aqui. Às vezes, tinha uma tricheria, que se chamava trichê. Era feita em Recife, outra lá em São Paulo. E demorava, às vezes, 40 dias. Como ele tinha urgência, né? Porque a procura do Cordel era grande, pra fazer as capas. Ele passou a encomendar os artesões aqui da região. E foi aí onde surgiu, né? O mestre Nozo, o Dom Valdeireiro Gonçalves, o Damaso Paulo, o Sejão Pereira. E foi essas pessoas que começaram esse movimento da filografia no Brasil. E aí, pra Itália, né? Lá pra Milão. A gente passou dez dias se representando os artesões do estado do Ceará. Então, era uma feira, a Feira Mundial de Artesanato, né? Fui no Museu de Leonardo da Vinci, e tava a peça lá. E ela disse, pô, porque eu pensei de estar aqui, né? Fiz um trabalho em cima da obra, de uma releitura da obra de Leonardo da Vinci, e de repente, eu tava lá. Hoje, além de ser uma editora, a Líria Nordestina recebe a visitação de turistas e estudantes, promove cursos, faz trabalhos comissionados, vende as gravuras de diversos artistas da região, e tem uma variedade enorme de artesanatos. Inclusive, lembrancinhas do Paginciso, que não poderia faltar. Legenda Adriana Zanotto Está aqui do lado de onde fica a Líria Nordestina. O lugar mesmo que a Associação de Artesãos fica, a Associação de Artesãos Mestrinosa fica, é no centro de Juazeiro do Norte, só que o prédio tá passando por uma reforma, então eles foram alocados aqui nesse prédio, fica um pouquinho afastado do centro da cidade. Meu nome é Adalberto, sou Adasil, conhecido como Adalberto, né? A gente trabalha na Associação já há 32 anos, né? Até o ponto de conhecimento, e o que eu forto mais é a imagem de santo, né? Eu aprendi meu irmão, né? Eu aprendi meu irmão, meu irmão aprendeu com um amigo dele. Essa madeira aqui chama de embulano de cambão, ela vem do estado de Pernambuco. Aí é uma madeira muito boa de trabalhar, macia, pega um ótimo acabamento, e não bicha, não racha, é uma madeira muito boa pra aturar, né? Se eu for um pouco com um trabalho desse, pode dizer que ficou um trabalho de qualidade. É muito material, muito bom mesmo. Aqui é só uma oficina, né? Trabalho, trabalho os outros aqui, mas vou vender lá em cima também. Mas se a pessoa quiser chegar aqui, se a pessoa gostar, eu venho também, né? Aqui nós temos pra trabalhar e vender, nós temos que trabalhar, né? A gente sai do elevador e já dá de cara com um mundarel de artesanato. Eu tô impressionado com a quantidade de peças que tem aqui. É lindo, é muito colorido, adorei. Mestre Noz é considerado um dos pais do artesanato em Juazeiro do Norte. Ele chegou na cidade como Romero em 1912 e, a pedidos, começou a fazer esculturas de santos. Em seguida, ele passou a talhar madeira pra ilustrar os cordéis e se tornou um dos grandes mestres da xilogravura. Ele faleceu em 1983, com 86 anos. Óbvio que eu não resisti e tô levando uma peça incrível do Arnaldo. Arnaldo, não tem ele, né? Do Arnaldo, depois eu mostro pra vocês. Arnaldo, depois eu mostro pra vocês. Dirigi um pouco mais de 50 quilômetros depois de Juazeiro do Norte pra cidade de Nova Olinda pra conhecer o Mestre Expedito Celeiro que é um mestre na arte com couro e vocês vão pabar nas coisas que ele faz. Eu conheci o Mestre em 2015 quando ele colaborou com as estrelas do design brasileiro Irmãos Campana. A coleção Cangasso foi um sucesso no mundo todo e até hoje eles fazem colaborações. Bom, é assim, porque eu acho que quando a gente nasce já traz um dom já preparado, certo? Comigo já somos cinco gerações de celeiro, né? Só que eu aprendi muita coisa com meu avô, com meu pai Eu comecei com oito anos, mais ele O meu pai fazia uma cela e eu aproveitava os pedacinhos de couro que sobrava aí fazia uma cela pequenininha, né? Aí eu não tive essa oportunidade de estudar Mas Deus me ajudou que eu aprendi a profissão O meu pai faleceu em 71 Aí eu peguei os meus irmãos que ele deixou dez filhos para eu tudo novinho E eu juntei os meus irmãos dentro da oficina comecei a ensinar, 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 ensinar brigando com eles Tem uma época que arruinou para vender peça para vaqueiro para cangaceiro, para cigano, para tropeiro Que era esse povo que mais usava material de couro, né? Que era cela, gibão, cangaia, chapéu, sapato Não vendia que desse para fazer nem a feira que precisava E aí estava ruim de vender Nem tinha mais vaqueiro O vaqueiro hoje quer andar de moto O cigano também Hoje o cigano é tudo granfinho Andando na gravata, cordão de ouro Pé no sapato, né? Naquela época era calçado na corrulepe Sapato de carnal Tudo couro Tudo couro mesmo Bem ruxo, bem natural, né? Aí eu Digo, não, eu vou ter que mudar o trabalho Não vou parar de trabalhar com couro Por duas coisas Uma, porque eu gosto do trabalho Outro para manter uma tradição nossa E a outra porque eu preciso de dinheiro E o que eu sei fazer é trabalhar com couro Não vou parar não Deus vai ajudar e a gente vai descobrir uma técnica que vai dar certo, né? Aí chega um cigano Para me pedir para eu fazer uma sala para ele Que um estilo, um modelo que eu nunca tivesse feito para ninguém Como eu estava precisando do dinheiro Que eu estava meio liso nesse dia E o cigano com o bolso cheio de dinheiro, assim Daquela época não tinha um bandido para tomar o dinheiro da gente A gente andava com o dinheiro que tinha, a gente andava com ele no bolso Aí o cigano disse Pode cobrar o que você quiser cobrar e puder para fazer o meu trabalho Que eu quero é bem feito E o dinheiro está aqui Eu dou logo a metade Eu digo, então vamos lá Aí eu fiquei pensando assim Como é que eu vou fazer essa cela? Eu queria fazer mudando as cores, sabe? Era botar as cores Mas não achei o material E agora? Mas eu tinha um pouco de experiência Com o que eu tinha pegado com o meu avô e com o meu pai Eu peguei o couro O couro natural Igual a esse Enterrei dentro da lama do açude E deixei passar três dias Quando ele passou os três dias que eu tirei O bicho estava preto e virado, né? Só que estava duro que nem um zinco Eu disse, como é que eu vou trabalhar com esse couro preto? Mas está preto, mas é duro demais Aí eu disse, não, mas tem Aqui eu tenho um memorial Que eu tenho essa ferramenta que eu fazia, esse trabalho, né? Aí tem um facão que era dois cabos Aí eu peguei o facão, escarnei o couro Rapei bem rapidinho Aí passei óleo de peixe Quando ele secou, enrolei Dei uma surra bem grande Gente, você não dá uma surra em cabra ruim Aí amaciou Aí precisei do vermelho E foi nesse momento que o mestre Expedito juntou a experiência da sua família Anos de conhecimento, criatividade e muita determinação Para conseguir criar as cores que a sua imaginação precisava Foram várias tentativas frustradas Mas a persistência do cabra sertanejo não deixou ele desistir Aí pronto, eu descobri as quatro cores O marrom eu fiz com a casca do angico O preto fiz com a lama do açude O vermelho eu fiz com a base do urucum E o branco com o adequado da cisa da catingueira misturado com o pedaú E isso naquela época ninguém fazia cela colorida? Ninguém nem sabia o que diabo era isso Aí eu peguei o material e fiz a cela Chamei no dia do certo que o cigano veio pegar Que olhou Aí o bicho ficou de queixo caído Disse, rapaz, como que diabo é que tu fez essa cela aí? Já acertou essas coisas Não entendo a saber Dê o resto do dinheiro e pode-se embora A cela está lá no museu A primeira sandália, sim, está feita por Expedito Celeiro Para Lemberg Quindins Ele queria essa sandália do estilo da sandália do Lampião E ninguém fazia O pai dele tinha uma no modelo E ele copiou do modelo que o pai dele tinha E aí, na graça de todo mundo Hoje é um dos itens mais vendidos da loja Sandálias do Lampião e a sandália de Maria Bonita Mas aí eu já queria pegar o meu nome Fiz o modelo do Lampião e o estilo de Expedito Celeiro E aí o povo gostaram do modelo e começaram a pedir E eu comecei a fazer E aí, por isso que eu faço por compra Aí me pede para todo lugar Eu mando, eu se abrolar, eu vou para a feira Hoje nós somos um grupo familiar Talvez ter umas 30 pessoas O meu direito é ensinar a pessoa, fazer a peça Quando ele aprende a fazer uma cadeira dessa aqui Aí eu já monto uma oficina para ele Para ele trabalhar sozinho, sossegado, lá na casa dele Às vezes nasce um filho e vai Quando chega do estúdio, dá uma ajudinha ao pai E aqui ele está aumentando a renda dele E está aumentando a minha produção Aí graças a Deus que Quando eu comecei a fazer as peças coloridas Com muito sacrifício, fazendo a tinta E até a minha esposa mesmo dizia que eu tinha Era doido de se ocupar fazer aquilo Com todo sacrifício Não liga para mim não Pode sair daqui de perto de mim Deixa que eu me vivo, né? E depois eu comecei, passei para a cadeira, para a roupa, para tudo E hoje eu trabalho mais para filme, para novela, para destino Aqueles dois rapazes que é com mais eu São os irmãos Campana É, é o lugar de Fernando Eles são gente boa para caramba E hoje a gente vira uma família Maravilha foi isso daqui hoje Porque além disso, teoricamente eu cheguei num horário que não era muito bom Que é o horário que ele tira o cochilinho da tarde dele depois do almoço Só que ele parou, atendeu a gente super bem Bateu um papo gigante comigo Com meu pai, com a Chica Aí agora a gente terminou de fazer as compras Ele sentou de novo ali com a gente, bateu um papo Oh, dá até gosto Que experiência legal Vamos levar os bancos lá para o Brasil? Vamos E aí E aí E aí Música Tchau.